Uaaaaaah! É uma cantora maluca! Hã? Essa não! Ice Spice quer nos pegar! Olha isso! Cheguei aqui no camarim dela e ela nem tá por aqui! Uau! Quanto celular! Acho que ela gosta de fazer vídeo aí pras redes sociais! Ah! Agora sim o nome dela! Olha aqui! Ela adora chupar picolé! Porque na verdade acho que ela é um pouco esquentadinha! Então ela precisa disso pra se refrescar! Que estranha essa foto! Ah! Ela também gosta de pirulito! E usou eles pra tentar nos prender aqui no mundo dela! Não! Eu não vou virar dançarino da Ice Spice! Eu sou o Super Mario e vou escapar dessa cantora maluca gente! Que isso! Ela deve estar atrás de nós! Eu preciso fugir desse labirinto na maior velocidade! Ai ai ai! Aqui é tudo igual! Todos os caminhos nem uma setinha pra indicar! E eu não tô ouvindo a música da Ice! Ué! Será que foi alguém que aprisionou ela e nós precisamos na verdade salvá-la? Uau! Ah não! Eu achei! Cheguei! Olha isso! Mais sorvete! A Ice Spice adora sorvete e tá tirando fotos! Olha ali! Ela fez uma selfie dela! Pera aí pessoal! Aqui deve ser o lugar onde ela grava as músicas! Ó! Tem aqueles vidros pra gente ficar vendo e ouvindo ela! Abre a porta rápido! Ah não! Era só mais sorvete! Está explicado o nome dessa cantora! Deixa eu pensar! O meu ia ser... Ursinho fofinho! Não! Super Mario! Porque eu sempre salvo todo mundo e fujo desses escapes do Roblox! Adorei a minha ideia! Eu sou o Super Mario e preciso apertar os botões aqui! Diamantes? Ice Spice tem muito dinheirinho! Ela deve ter feito muito show! Acho que ela canta super bem! Olha quantas joias! Ela tem muitos anéis também! Uau! Acho que eu vou virar cantor! É! Lalalalá! Será que eu ia ganhar dinheirinho virando cantor? Acho melhor não né? Vou continuar sendo Super Body! Olha que Ice Spice! Haha! Ela tá engraçada! Ou você está brincando? Vai encontrar os botões! Eu já encontrei Ice! E já vou fugir daqui! Peraí! Eu tenho que apertar aquele botão lá no fundo! Tentei fazer... Ice Spice está aqui! Foge dela gente! Ela tá correndo atrás de mim! Essa não! Sai Ice Spice! Ice Spice não! Gente! Ela corre engraçado né? Consegui! Se for nervoso lá dentro! Peraí! Ela também sabe jogar basquete! Nossa! Mas acho que ela tava um pouco brava! Porque até entendi... Hahaha! Ela tá lá na cesta! Que isso! Alguém fez cesta com Ice Spice! Muitos batons! Ela é super vaidosa! Eu não gosto de usar batons! Eu gosto de me divertir nos escapes! Espera! Por que que não tem ninguém nesse escape aqui? Por que que tô só eu? Aaaah! Eu levei um hit! Mas quando eu entrei no escape tinha... Ai! De novo! Tinha muita gente! Cadê todo mundo? Será que quem entra nesse... Achei essa gente! Aqui! Tinha um amiguinho pulando ali! Mas peraí! Cadê? O que aconteceu? Eu tenho que apertar nesse botão aqui ó! Já apertei! Ha! Não vou precisar subir toda aquela escada! Só vou fugir dos pentes da Ice Spice! E aí eu posso ir direto aqui ó! Porque já abriu! Ai! Eu sou um urso muito inteligente! Tenho até uma pergunta aqui! Que barulhão é esse? Gente! Que Ice Spice linda onde eu vou? Ah não! O que aconteceu? Eu entrei nela! Ha! Eu estou dentro da Ice Spice! Nossa! Tem até parkour branco aqui! Olha o coração dela! Tá pulsando por mim! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Acho que não né gente! Ha! Acho que esse não é muito amor não! Ela deve tá querendo me expulsar aqui do corpinho dela! Ah! Como é que a gente expulsa coisa aqui do corpo? Ah! Essa não! Agora eu me dei conta que quando a gente entra a gente tem que sair! Poxa vida gente! Já estou preparando meu narizinho! Peraí que o checkpoint não ativou! Agora sim! Estou preparando meu narizinho pra hora da saída! Espero que a Ice Spice tenha comido perfume! Ah! Ah! Isso é muito legal! Já pensou? Fazer pum cheiroso! Ah! Que demais! Peraí! Peguei o checkpoint! Por que que os amiguinhos ficaram lá atrás? Não sei! Mas eu vou sozinho! Ah! 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 Que isso! Como assim que eu levei Hit no checkpoint? Tá errado isso! Oh! 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 Acho que a gente cai muito forte! Daí acaba levando o Hit! Deixa eu ver! Que lugar é esse? Eu acho que é as tripas! Haha! Será? Não sei não! E esse? Ih! Tô conhecendo esse caminho! Ah não gente! Prepara agora o narizinho! Fui! 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 Vou fugir! Velocidade Master! Eu preciso escapar daqui! Aqui! Checkpoint! Isso! Acho que eu não vou precisar passar por aquela parte ruim não! Acho que não! Acho que deu certo! Não deu não! Tá aqui gente! Chegamos! Oh! Ah! Esse Spice até que tá de boa! Acho que ela comeu muita vitamina! Que nem tem cheiro de nada! Só tá feio mesmo! Então eu vou passar na velocidade aqui! Pra não ficar com o pezinho sujo e é a hora da saída! Uh! Cheguei do lado de fora! Ah! Esse Spice ficou nervosa comigo e tá correndo atrás de mim! Essa não! Jogou! Ela é gigante! Pelo amor de Deus! My God! Ah! Aí! Consegui! Força! Força na peruca! Gente! Que isso! Olha lá! O tamanho desse lugar e não tem checkpoint! Velocidade! Pula! Ah! My God! Meu pezinho aqui! Eu tô... Não tem speed! Mas parece que tem speed! Rápido! Eu tô conseguindo! Isso! Uau! Eu tô indo bem demais! Eu sou o Super Mario e estou escapando da Ice Spice no Roblox! Aí garoto! Passa! Passa! Boa! Consegui! Cuidado! As pedrinhas agora são menor e o chão é lava! Isso! Acho que eu vou ganhar sozinho! Os amiguinhos ficaram lá pra trás! Peraí! Peraí! Tô chegando! Acho que eu venci! Peraí! Checkpoint! Checkpoint! Checkpoint gente! Pelo amor de Deus! Tem que pegar isso aqui! Eu vou enfrentar uma Ice Spice gigante! Olha isso! Chegou a hora do Super Boss! Opa! 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 Achei! Que? Olha isso! Eu achei que é uma Ice Spice que não está jogando! Que? Que isso que ela está jogando na gente? Peruca? Coração? Não sei! Tá tão vendo coisa vermelha da Ice na gente! E é uma de uma things mais! Que? 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 O que é isso? Vai! Ice Space! Ice Space! Vamos lá! Eu vou mandar Ice Space! Gelo espacial no espaço! Olha! Ela tirou uma bola e está ajudando com a gente direta! O que é isso Ice Space? Gente, ela me deu fixo agora! Parece que eu estou conseguindo tirar toda a Oic nela! Ah! Eu vou conseguir! É agora gente! O que é isso? Eu vou conseguir cair em mim! Te prepara! Te prepara! Agora para eu vencer Ice Space! Acabando a vida dela! Acabou na hora que ela tem Ice Space que me derrubar! Uau! Eu venci Ice Space! Ficou sem braços e sem cabelo! Virou só uma estátua! Agora abriu o portão! Ai! Ainda fica caindo com as de mim! Olha lá gente! Ela ficou muito engraçada! Eu consegui agora! Uau! Eu vou embora! Eu vou embora! Eu vou embora! Que legal! Então se você gostou do vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal! Um beijinho do Super Marém! Tchau! 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 Tchau!